1, 2, 3 e já Ai, pera, ai Eu vou gravar agora, pera Não, gravando já tá, né? 1, 2, 3 e já E aí, vocês? Animação, animação, vamos lá E aí? Não, não sei 1, 2, 3 e já E aí, vocês? Pera, eu tava ajeitando meu cabelo Então, pessoal, tá aqui hoje com a Milene Uhul 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 Animação total Essa animação toda É porque finalmente ele me chamou pra gravar um vídeo Eu tinha chamado muito tempo, só que ela não tinha vídeo não Mentira Milene, ó, você já conhece Tem muitas flores, inclusive, aqui, viu? Oi, pai Pessoal, de começar o vídeo, eu quero pedir a você, ó Por favor, vamos pra meta do canal Que a meta do canal é... 400 likes Vamos aumentar agora pra 15 likes E vamos se inscrever, que a gente tá chegando em 20 mil inscritos Pessoal, então, se inscrevam pra depilar Se vocês querem ver um vídeo dele sofrendo Você... não, sofrendo Nunca depilei a fera Tem que sofrer, hein, pra ser engraçado Então, bora começar o vídeo Qualquer coisa a gente apela o braço, também Vamos começar o vídeo Então, pessoal, a gente pediu aqui nas redes sociais, né Perguntas amorosas Porque, assim, a gente é muito entendido nesse assunto Essa carinha aqui tem 38 anos Namorou 8 vezes já, pra quem não sabe E a gente vai responder perguntas já com certeza amorosa Eu não entendo muita coisa, não, viu? Mas eu vou se enrolar aqui Nem eu Tainara Pedrosa Fiquei com um boy Que minha amiga tava enrolada Só que eu não sabia disso E agora estou super desconfortável E não sei o que faço Eles não tem nada sério E aí? Digo a ela, guardo pra mim E fiz que nada aconteceu Eu diria a ela Já que tu não sabe, eu diria a ela Já que você não sabe, eu também diria Porque daí... O errado é ele Mas ele sabe que ela gosta dele? Não, eles estão enrolados Eles têm alguma coisa Não é nada sério Mas se tem alguma coisa Então o errado tá sendo... Ah, mas a amiga do conto a ela, né? Contou depois Ah, depois disso Depois você ficou Então acho que você não tem culpa não Você ficou depois, né? Então... Eu diria a ela Também diria O boy tá super afim de mim Rola um alto espaço E do nada O boy some, velho Não manda mais nenhuma mensagem Nem nada E tipo, eu tava afim também, né? O que eu faço? Finge que ele não existe E que nem a conversa rolou Ou chego nele e pergunto o que tá acontecendo? Eu não... Eu fingi que não tá acontecendo Não, se ela tá afim de eu dizer Eu boto na parede Pega assim ele Bota assim Meu filho, você vai querer agora ou não? Ou então tu faz como Uma pessoa que eu conheço Que... Faz como que ele não quer nada Liga sem querer Querendo Aí você responde E você começa a conversar E não vai ter pergunta Se não, deixa pra lá Como conquistar o crush? Eu também quero saber Quem quiser, assim Quem tiver uma dica pode É verdade E quanto mais não dá atenção Mais a pessoa quer? Pura verdade Só que tem gente que é besta Que não consegue não parar de dar atenção Não consegue parar de dar atenção Aí fica dando atenção lá de besta Mas aí... Eu acho que assim, ó O boy não disse Pisa o que quer Quanto mais você corre atrás Mas a pessoa não quer E daí você mais sofre Até porque Quando a pessoa tá correndo muito atrás Ela vai dizer Não Ela já é garantida De eu estar com ela Então eu vou aproveitar outras Isso é Acho que a cabrita do sítio De um tio meu Não gosta mais de mim O que eu faço? Você olha bem pra ela e faz Se ela não quiser Você faz assim, ó Peraí Mais carinhosa aí Se ela não quiser Sai fora Ela não quer mais não Você já entraram na friendzone? Como saí? Eu nunca saí, não Até... Nunca consegui nada com o menino Mas é porque Quando eu tava... Eu era muito amiga do menino Aí comecei a gostar dele Mas aí Eu não podia estagar a amizade Porque vai que não desse certo E eu queria ele ser pro meu lado Hoje em dia nem é amigo Tem uma amiga minha É muito amigo comigo mesmo Aí E de repente Eu olhei naquele cabelo Aquele sonho da piso Meu Deus, ela é muito bonita Aí eu fiquei apaixonado Sabe quem é, né? Não sei não Não diga Diz aí Diz quem é e vai Revelação pra um baixo É tudo, né? É tudo Oxi Você também foi muito apaixonado Tá? Essa pessoa é anônima Não quer ser Mandou no meu WhatsApp Foi Ele perguntou O que fazer Quando você gosta muito De uma pessoa Mas sabe que faz mal a ela Entendi, então Eu acho isso Que se você gostando da pessoa E você sabe que faz mal pra ela Então é melhor você Vê-la bem Respeitando o espaço dela E achar ela longe de você Se realmente você gostar dela Na verdade Mas ao mesmo tempo É ruim saber que Você vai poder estar perto dela Mesmo gostando dela E fazendo mal É Não é assim Eu acho que Vai que ela também goste E que não seja você Que esteja fazendo mal a ela Então você pode Um exemplo Passar um tempo Distante dela E Aí vê se é você mesmo Que está fazendo mal Ou se é outra coisa Outra pessoa O que fazer com um boy complicado Ela não liga pra nada Tanto faz, tanto fez Larga Tem muitos outros por aí Que gostam Mas é linda Você É não É porque se é complicado Seja complicado também Tanto faz, tanto faz pra tu É Se ficar correndo atrás É muito atrás É Aí ela abusa É ponto Se tanto faz pra ele Então Deixa de ir Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece do seu joinha Beleza Se inscreve no canal aqui embaixo Por favor, compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos E outra, deixa eu dizer Se o canal chegar a 20 mil inscritos Ele vai depilar as pernas Quem vai depilar sou eu Com cera quente Então se inscrevam aí Pois é Comenta aqui em baixo Se você gostou do vídeo Deixa eu perguntar isso Do da Morola Se eu me faz Dar um conselho no próximo vídeo Que a gente vai fazer outro vídeo Desculpa aí As perguntas Porque assim Se vocês for saber da minha Vocês choram Então eu não sei Muito dar conselho E então Compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos Olha Isso aí serve pra você Então vai aí Compartilha Se vocês se identificarem Com as perguntas É nem eu E olha só Na verdade Agora no final de cada vídeo A gente vai ter Um vídeo de 10 segundos E um outro youtuber Por aí Um youtuber que tá crescendo Tá querendo crescer Divulgando seu canal Então se você quer Mandar seu vídeo Manda um vídeo pra esse e-mail aqui Eu tô passando Até o like agora De 10 segundos Divulgando seu canal Entendeu Manda pra ele Que quem sabe No próximo vídeo No final Tá aqui Pois é Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau E agora fiquem com o primeiro vídeo De divulgação Fala galera Aqui quem tá falando É Levi Diniz Do canal Levi Diniz Galera Eu tenho 12 anos Vão lá no meu canal Ver os conteúdos Que são muito legais Se inscrevam assim Aí no meu canal E falou